E aí, beleza? Quer ficar por dentro do que tá rolando nos Estados Unidos? Então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Eu sou Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. A presidente da Sâmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que o Congresso vai votar uma medida para impedir o shutdown, que é quando o governo federal fica completamente paralisado por falta de liberação de recursos. Segundo ela, essa resolução deve ser aprovada até dezembro. O projeto será votado primeiro no Senado, depois na Câmara. Outro projeto que também deve entrar em votação na Câmara é o pacote de 1 trilhão de dólares, que já foi aprovado pelo Senado. O presidente do Fed, o Banco Central americano, Jerome Powell, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, foram essa semana ao Congresso americano para discutir os programas de enfrentamento à pandemia. Durante seu discurso, o presidente do Fed reconheceu que a alta dos preços foi maior e mais longa do que o esperado. Ele acredita que a inflação deva se estender pelos próximos meses. O presidente Joe Biden foi acusado pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, de seguir uma política hostil contra a sua nação com armas nucleares. Em resposta, o governo de Biden negou que os Estados Unidos tenham qualquer intenção hostil e afirmou que o país se mantém disposto e aberto a uma negociação com o governo norte-coreano. No estado de Nova York, cerca de 70 mil profissionais da área de saúde podem perder seus empregos por se recusarem a tomar vacina contra o coronavírus. Isso porque a imunização para funcionários públicos passou a ser obrigatória e o prazo para que eles tomassem a vacina terminou essa semana. O grupo que se recusa a tomar vacina é a minoria, mas mesmo assim pode ter um impacto decisivo na política de vacinação. Viralizou nas redes sociais essa semana a imagem de um homem capturando um jacaré em uma área residencial no condado de Orange County, na Flórida. Ele, que é um veterano do exército, utilizou uma lata de lixo para pegar o animal e devolvê-lo em segurança para um lago da região. Que coragem, né? Bom, hoje é só, gente. Se curtiu, deixa seu like, comenta e compartilha esse conteúdo. Eu vejo vocês na semana que vem, no próximo Boletim. Música 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 Música